Fala, galera! Tudo beleza? Pessoal, no mês passado eu terminei de ler esse livro aqui que eu achei muito louco, A Psicologia Financeira, e como nas minhas últimas leituras eu quero fazer um resumo com as principais ideias, os princípios e lições que eu extraí desse livro aqui que tá bem rabiscado, porque eu gosto de riscar, e bora lá, galera! Se você ainda não assistiu os outros resumos de livros que eu já fiz, acessa essa playlist aqui, e inclusive lá tem um vídeo que eu ensino como você absorver e memorizar melhor as leituras que você faz. Só quero lembrar que aqui eu vou fazer um resumo mastigado, mas nada, nem eu, com toda a qualidade do Primo Boa, nem eu vou substituir a leitura desse livro, tá, galera? E se você quiser comprar ele, compra pelo link da descrição aqui que você me ajuda com a comissão, e é na Amazon que é a loja mais barata normalmente pra livro Amazon imbatível. Esse livro aqui é um livro relativamente novo, foi escrito por um cara que é colunista, ele é especializado em finanças e escreve em várias colunas de jornal lá dos Estados Unidos, chamado Morgan Husserl. E eu gostei bastante, pessoal, eu admiro muito quem sabe escrever bem, sabe, que usa exemplos bons, que usa palavras da hora, eu olho e falo, caramba, eu não queria saber escrever desse jeito. Em breve vai sair o meu livro, tá? E o primeiro ponto que eu quero falar, galera, esse livro, ele é pra iniciante, só que tem algumas coisas aqui que são pra quem já tem um pouquinho mais de conhecimento, então eu diria que eu entendi 85% do livro. Teve uma merreca que eu li e falei, cara, isso aqui eu ainda não entendo porque eu não tô familiarizado com algumas coisas relacionadas ao mercado de ações, mas a grande maioria vale. E esse livro é legal porque ele não é apenas um livro técnico, que fala sobre coisas técnicas, ele fala sobre lições pra nossa vida, sobre ganância, sobre avareza, sobre você saber poupar, ele fala sobre você saber ganhar e perder, são 20 capítulos, cada um ele traz uma lição diferente de vida, e eu quero compartilhar 10 que eu gostei pra caramba nesse livro, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, o livro chama A Psicologia Financeira porque ele fala que pra você ser um bom guardador de tesouros, né, do seu dinheiro, não adianta você ser intelectualmente inteligentíssimo, você ser um baita conhecedor de matemática, de números, você tem que saber controlar suas emoções, por isso que ele fala que psicologia, você tem que controlar seu psicológico, porque uma pessoa que é emocionalmente descontrolada, que vê uma coisa e já quer comprar, ela tem tudo pra ser um fracasso financeiro, não adianta você ser bom com números, saber calcular a CDI, a rentabilidade, não sei o que lá, se você é uma pessoa emocionalmente descontrolada com o dinheiro. E isso, galera, é uma coisa que eu falei já 500 vezes aqui no nosso canal. Daqueles exemplos que eu dou da pessoa que vê um tênis caro e já quer comprar, a pessoa que quer comprar uma televisão sem ter o dinheiro ainda, ela é descontrolada emocionalmente, ela se empolga e já quer fazer. Outra coisa importante que ele fala é sobre a importância de você começar a investir cedo, ou o quanto antes. Vocês viram, eu postei lá no meu canal, Duda, dá uma dica aí pra quem quer começar a investir. A minha dica é, comece! Comece! Por quê? Porque tem gente que tá ensaiando, faz 5 anos começar a investir e não começa nunca! Começa louca, criatura! Aí ele dá o exemplo do Warren Buffett. Olha isso, que animal, galera! O Warren Buffett, ele é considerado o maior investidor do mundo, o cara tem mais de, tem acho que 100 bilhões de dólares, que dá meio trilhão de reais, é muito, né? E ele é um tiozão já, deve ter uns 90 anos, né? Aqui no livro o cara fala sobre como o Warren Buffett começou logo cedo e foi constante. Agora dá um ligue nisso, galera! Ele fala sobre como juros compostos agem em nosso favor ao longo do tempo. O que é juros compostos? É quando você bota uma grana lá e ela vai aumentar um pouquinho no mês seguinte, aí depois vai aumentar um pouquinho mais com relação ao que tinha, e cada mês o aumento vai ser maior, tá? Tem aula aqui no canal sobre juros compostos. O Warren Buffett, olha só, ele começou logo cedo e hoje ele tem 100 bilhões de dólares. Os cálculos que os caras fizeram viram que se ele tivesse começado 15 anos depois, sabe quanto ele teria hoje? 11 milhões! Olha como os juros compostos são absurdos ao longo do tempo. Digamos que ele começou com 15 anos. Juro composto, juro composto, juro composto, com 90 ele chegou a 100 bilhões de dólares. Se ele tivesse começado aos 30, hoje ele teria 11 milhões. Também é muito, mas olha a diferença que faz os juros compostos por ele ter começado antes. E é esse o ponto. Comece logo e seja constante. Os juros compostos vão fazer o milagre pra você sem ter que você fazer nada. Só botar seu dinheirinho ali todo mês. Outra lição que ele fala é sobre a ganância. O que é a ganância? É você sempre querer mais, 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 eu quero mais o tempo todo. E ele fala uma coisa que é assim, aprenda a olhar e se contentar com aquilo que é o suficiente. Muita gente tem o suficiente, mas quer sempre mais desesperadamente e acaba fazendo besteira. Ele cita uma frase do Warren Buffett, que é assim, arriscar algo que é importante pra você em troca de algo que não é importante pra você não faz sentido nenhum. É pura estupidez. Então, cuidado com a ganância e aprenda a se alegrar e se contentar com aquilo que você já tem. Porque se você é zoião e quer sempre mais, corre o risco de você perder até o que você já tem e que se matou tanto pra conquistar até aqui. Cuidado com a ganância. Outra coisa que ele fala que eu achei bem legal. Ele fala que cada pessoa tem uma experiência diferente, um contexto diferente, uma criação diferente, expectativas diferentes, educação diferente. E da mesma forma, cada pessoa investe de uma forma diferente. Então, cuidado ao ouvir conselhos sobre finança de gente que não tem o mesmo perfil que o teu. Por exemplo, eu sou conservador, eu tenho muita cautela com o meu dinheiro. Tem gente que é arrojado, arriscado, uou, vou botar tudo aqui nesse mercado aqui ultra perigoso pra ter altos lucros. Eu não vou ouvir um cara desse. Por quê? Porque ele tá errado? Porque ele é louco? Não. Porque ele não tem o mesmo perfil que eu. Quantas vezes você vai ver um vídeo aí no YouTube, aí entra aqueles anúncios de um cara com uma BMW falando, ó, você bota mil reais aqui e pode transformar em um milhão. Cara, pode ser que transforme? Pode. Só que pode ser que esse cara tenha um perfil muito mais arriscado e arrojado e tenha muito mais dinheiro que você de forma que ele, se ele perder aqueles mil, tudo bem. Só que pra você, se você perder aqueles mil, você tá ferrado. Você vai ficar sem comer na tua casa. A gente tem que respeitar cada tipo de investidor e tem que tomar cuidado pra não ouvir ou aceitar conselho de alguém que tem um perfil totalmente diferente do nosso. Inclusive, no final desse vídeo aqui, eu vou deixar o link pra uma aula que eu falo sobre os três tipos de investidores. E se você não sabe qual que é o teu tipo e investir no lugar errado, tem muita gente que se suicida por causa disso. E é sobre isso que eu falo naquela aula, beleza? Outra lição que ele fala lá no livro é que você tem que tomar cuidado quando você tá indo muito bem. Cara, eu tô indo muito bem. Olha esse investimento. Não para de crescer. Olha essa ação. Olha essa cripto. Quando a gente vai muito, muito bem, a gente tem uma tendência de baixar a guarda. E quando a gente baixa a guarda, a gente começa a ficar confiante demais, otimista demais e isso é um perigo. E eu achei muito interessante ele falar isso nesse livro. Ele fala que uma pequena dose de medo faz bem pro investidor. Por exemplo, ele usa um exemplo de um cara, como que é o nome? É um bilionário chamado Michael Moritz. Um dia, alguém chegou pra esse Michael Moritz e falou assim, cara, qual que é o segredo pra você sempre estar lá em cima? Tantas empresas cresceram e faliram. Tantas empresas estavam lá em cima e de repente perderam tudo. E vocês sempre estão bem. Aí ele falou, sabe qual que eu acho que é o segredo? O bilionário que é dono da empresa falou. É que a gente sempre teve medo de falir. E tem gente que não tem medo. Eu sou valente, eu sou loucão, mano. Eu posso investir onde eu quiser que é nóis. Trouxa. Você tá se achando demais, você perdeu a tua humildade, você tá ficando arrogante e você corre um grande risco de se ferrar e perder tudo. Quando você tem medo, você começa a ser mais cauteloso. Não é um cara tonto que acha que sempre vai estar nadando de braçada no dinheiro. Tenha um pouco de medo. Inclusive ele fala assim, o autor fala uma frase bem legal. Ele fala assim, mais do que grandes retornos, eu quero ser a prova de falência. Ou seja, ele tá falando assim, mais importante do que ganhar muito, eu quero saber não perder o que eu já conquistei. Então toma cuidado. E isso novamente tem a ver com ganância também. Outra lição que ele fala lá, e isso é bem comum nos livros de finanças, mas eu gostei de alguns exemplos que ele deu. Fala sobre a diversificação, que é uma coisa que a gente já falou mil vezes aqui no canal também, que é o quê? Você colocar um pouco em cada lugar. Não coloca tudo num lugar só. Eles usam o exemplo da cesta de ovos. Imagina que você tem uma cesta, você tem 30 ovos. Todos os ovos estão na mesma cesta. Cara, se você tropeçar, você vai perder todos os ovos de uma vez. Agora, se você tivesse 5 ovos aqui, 5 lá, 5 com a tua mãe e 5 no carro, você ia perder só esses 5. Quando você coloca tudo num lugar só, se aquele lugar der ruim, você perdeu tudo que você tem. Ele tem uma frase lá que ele fala assim, Uma coisa que eu aprendi com grandes investidores e empresários é que ninguém toma boas decisões o tempo todo. Ou seja, ele tá falando o quê? Que até bons investidores, bilionários, famosíssimos, referências, tomam decisões erradas. Então, se você sabe que você pode cometer decisões erradas, não põe tudo em lugar nenhum. Diversifica. Tem uma outra frase de um dos maiores investidores do mundo, chama Peter Lynch. Ele fala assim, Se você for realmente um cara muito bom em investimentos, de cada 10 tentativas, você vai acertar 6. Olha o que o cara, que é o top da galáxia, tá falando. De cada 10 tentativas, se você acertar 6, você já é o cara. Por quê? Porque a maioria nem isso acerta. Olha outro exemplo que ele dá do Warren Buffett de novo. O Warren Buffett, ao longo da vida dele, ele investiu em mais de 400 empresas. E segundo o que ele fala, a fortuna dele é por causa de 10 delas. Ou seja, toscamente falando, claro que não é exatamente isso, mas é como se fosse assim. Ele investiu em 400 empresas, 390 não deu em porcaria nenhuma e 10 deram muito e tornaram ele bilionário. Claro que não é exatamente isso, mas a ideia é essa, entende? Quem é você e quem sou eu para achar que eu sou o dono da verdade? Então aqui eu posso botar porque vai dar muito certo. Já deu e vai continuar dando. Não, cuidado. Um outro ponto que ele fala é sobre a liberdade financeira. E se você ainda não sabe o que é isso, cara, saiba que isso é o que eu busco e almejo na minha vida financeira. Ele fala assim, a forma mais elevada de riqueza é você poder acordar todo dia e dizer que eu posso fazer o que eu quiser hoje. E aí ele faz uma reflexão sobre riqueza e ele fala que ser rico é você poder tomar a decisão que você quiser. Você poder andar com quem você quiser, você poder acordar a hora que você quiser, você poder ir no médico a hora que você quiser. É isso que eu quero para a minha vida. Não é ter dinheiro para ser o cara mais rico do mundo. Não é ter mais dinheiro que o fulano ou ciclano. Não é ter dinheiro para comprar uma Ferrari. É eu ter dinheiro para eu poder fazer o que eu quiser a hora que eu quiser sem depender de ninguém falando você tem que fazer isso, você tem que estar lá às sete, você fez um minuto a mais na hora de almoço. Cara, liberdade financeira é eu poder fazer o que eu quiser quando eu quiser. E aí ele fala que muita gente usa o dinheiro que ganha não para ter liberdade. As pessoas usam dinheiro simplesmente para comprar coisa. Eu já falei aqui mil vezes que pobre está sempre pensando no prazer imediato. Eu quero gastar agora porque eu quero ser feliz agora. Rico está pensando em poupar para eu ter um amanhã muito melhor. E não simplesmente para continuar cagado, tudo cagado, mas com coisas boas, sabe? É isso, é alcançar a liberdade financeira. Vale a pena você baixar o nível agora para você ter liberdade ali na frente. Mas não, as pessoas gastam, 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 aí continua o refém do trabalho, continua o refém do chefe, não pode fazer nada nunca, tem que fazer 500 horas a essa e chega em casa podre só para dormir e amanhã no dia seguinte acordar de novo de madrugada para ir para o trabalho. Não pode nem ir no médico que fica com medo de faltar no trabalho. Isso não é vida, cara, isso não é liberdade financeira. E aí de repente ela perde o emprego e fica ferrada. Por quê? Porque em vez dela investir o dinheiro que ela ganhava com o salário, ela gastava comprando tênis. Ele fala sobre a mediocridade que é você usar o dinheiro para impressionar os outros. Cara, e isso é outra coisa que eu falo o tempo todo aqui no canal. Galera, sabe por que eu fico feliz? Eu nunca tinha lido esses livros, a maioria desses livros aqui eu nunca tinha lido. E eu sempre pensei desse jeito. E isso me alegra porque faz eu perceber que a gente está no caminho certo, porque esses caras aqui são tudo bilionário. A gente ainda não é, ainda não é. Mas a gente, você percebe como a gente já está pensando igual a ele os mesmos anos de ler o livro? Ele fala sobre isso. Cara, se você usa o seu dinheiro para impressionar os outros, você é um medíocre. Eu falaria um babaca, mas ele é mais polido nas palavras aqui, né? No livro, ele fala que fortuna é aquilo que você não vê. O que realmente é uma fortuna é o que ninguém vê. É o que está guardado, é o que está investido. Às vezes você pega, por exemplo, alguém que está com tênis caro, não quer dizer que ele é uma pessoa rica. Qualquer um pode comprar um tênis caro hoje em dia parcelando em 30 vezes. Ah, eu vejo um cara que tem um iPhone 25. Não quer dizer que ele é rico. Quer dizer que ele é alguém que provavelmente parcelou um celular inútil, para quem paga 10 mil no celular, parcelou, para que pensem que ele é rico. É só uma besta que gastou dinheiro para caramba em vez de investir. Uma coisa que daqui a pouco vai ser obsoleta. Olha essas frases que ele fala, o autor. Ou seja, o pobre compra coisa para que vejam que ele é rico. Quem tem fortuna é a pessoa que não se preocupou com isso, não comprou coisa para que vissem. Mas que está tendo liberdade financeira para poder fazer. O cara que eu gosto é o Gustavo Cerbasi. Ele é fera, tem livros dele aqui. Cara, você segue o Instagram dele, cada hora ele está viajando em um país diferente. Cada hora ele está praticando um esporte com a família diferente. Esse dia eu fui ver, ele estava jogando beach, tênis, sei lá o que é o nome do negócio lá. Isso é liberdade. Ele faz o que ele quer, entende? Ele está curtindo com a família dele. O mundo todo está conhecendo e tal. Animal. É isso que eu quero. Agora eu não estou preocupado com o tênis. Mas tem gente que está... Olha o que ele fala. Você pode guardar mais dinheiro se gastar menos. E você pode gastar menos se desejar menos. E vai desejar menos quando parar de se importar com o que os outros pensam de você. E última, galera. Tem várias outras lições desse tipo. Última que eu vou falar. Administre seu dinheiro de forma que você consiga dormir em paz. Se você está querendo investir dinheiro numa coisa que você não está entendendo, que você está com o pé atrás, que você está achando meio arriscado, que você está achando meio complicado, não invista. Se isso vai te tirar a tua paz, deixa quieto. Por exemplo, eu. Eu já falei aqui no canal. 70% do que eu tenho de patrimônio e de investimento está em renda fixa. Tem alguém que vai chegar e falar, Nossa, Duda, como você é burro, cara. Você podia até botar muito mais dinheiro na renda variável. Eu não quero. Mas por quê? Porque eu não quero. Isso me deixa dormir em paz, entende? Eu não quero ser igual a ninguém. Eu não quero ser igual ao Morgan Russell. Eu não quero ser igual ao Thiago Nigro. Eu quero ser feliz, cara. Eu quero curtir minha vida, ter minha segurança e dormir em paz todo dia. Eu já investi em um lugar que me tirou a paz. E eu vi. Não vale a pena eu perder minha paz por um trocado a mais. Isso não se negocia a paz, cara. Nossa, Duda, mas você é muito cagão. Ok, se você acha que eu sou cagão, eu me considero uma pessoa conservadora. Então eu deixo a maior parte do meu dinheiro num lugar que eu não corro risco nenhum, 30% num lugar que eu corro risco, e assim eu durmo feliz e tenho prosperado a cada dia. Tá bom, galera? Então essas são algumas lições aqui que eu achei demais nesse livro. Gostei pra caramba, muito bom. Porque tem muito livro de finanças que é igualzinho. Esse aqui o cara tem uns insights, uns exemplos, uns temas, muito diferentes. Compra pelo link da descrição, você me ajuda com a comissão. Vale a pena. Livro excelente pra mudar sua mentalidade. Tamo junto, galera? E dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal que eu já falei e já resumi outros livros. Deus abençoe. Um abraço. E deixa aí nos comentários qual o livro de finanças que você mais gostou ou que você quer ler. Aí quem sabe eu faço um resumo sobre ele. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau.